Música Gente, vou usar uma laranja assim, ó, meia, tá? Ó Vou espremer ela mesmo, ó Ó Gente, isso aqui fica uma delícia, vocês não tem noção A laranja dá um sabor Eu não sei, sabe? Ó Espremer ela bem, a casca já joga na terra mesmo Porque é adubo É assim, gente, eu sou desses, ó Vem da terra, volta pra terra Gente, agora eu vou misturar esse com a mão Ó Ó Não fico nojinho não, tá, gente? Porque eu não uso luva Não tenho paciência pra colocar, é na mão mesmo Deus me livre Caiu tirando e colocando a luva toda hora Eca Vou colocar mais um pouquinho de louro Ó Tá no cheiro, vocês não tem noção Dá pra não comer até o frango cru Só que eu não cheguei nesse ponto de vida ainda não, tá, gente? Agora, gente, eu vou abrir a nossa máquina Vou colocar um pouquinho de óleo, tá? Ó Vou medir a óleo Vou espalhar nela Tá? Todinha Lembrando que eu já fiz a cura da minha panela, tá, gente? Não fiz o vídeo porque todo mundo já sabe fazer cura Tá? Vou pegar a drenagem Agora, gente, ó Vou pôr a drenagem aqui Tá? Ó Tem que encaixar aqui direitinho, ó Tô na parada não roda, não Esquisito, né? Ó Encaixou Vou pegar o nosso franguinho, tá? Vou espalhar aqui, ó Ó Nela Gente, esse frango vai ficar gostoso demais Vocês não têm cabimento Até a cachorra tá descontrolada ali Vou fazer o quê, né? Fazer o quê? Faz parte da vida comer? Né? Ó O frango ali O que que acontece? Eu vou pegar uma colher De margarina Pra deixar essa pele desse frango bem macia Ó Vou espalhar assim Vou espalhar assim E ainda vou colocar um alhozinho picado, tá, gente? Eu gosto de frango bem temperadinho Bem gostosinho mesmo Só que o alho eu vou pôr mais no final, tá? Aí eu vou fechar ela Vou marcar na temperatura 2 E vou colocar 30 minutos Aí agora que vai começar a mágica, gente Olha ali Ela é um amor mesmo, né? Essa é a drenagem pra mexer carne, tá, gente? Ó Ela vai mexendo Coisa doida, né? Falo nada Deixa eu aproximar pra vocês verem Só que eu acho que eu bem cortei o pedaço de frango bem grande Mas ele vai murchar, gente Porque o frango sempre murcha, né? Mas olha lá Bem interessante, né? Agora vamos ver Vamos acompanhando Vamos acompanhando É o seguinte Essa drenagem dessa panela Ela vai atumendo Tô mutuando a carne lá Mas as carnes vão cair nos pedaços E vai jogando pra lá, tá? É normal mesmo Ela vai ficando nesse bolo Aí ela mesmo já vai tombando e caindo Eu não sei É o procedimento dela mesmo Isso não é nada de errado, não, tá? Tô falando pra vocês Que às vezes vocês vão dizer Ah, mas aquela drenagem não funciona Funciona sim, tá, gente? Funciona muito bem Eu vejo as carnes caindo nos pedaços E se espalhando Gente, é o que eu falei com vocês Tá vendo, ó Ela vai espalhando a carne Uniformemente, tá? Ela agarra um pouco do lado Mas ela vai caindo Os pedaços vão tendo tombamentos Eu, assim, tô encantado, tá? Apaixonado com essa panela Vocês me falam aí O que vocês acham? É o seguinte Essa drenagem dessa panela Ela vai atumendo A carne lá Mas as carnes vão cair nos pedaços E vai jogando pra lá, tá? É normal mesmo Ela vai ficando nesse bolo Ou aí ela mesmo Já vai tombando e caindo Eu não sei É o procedimento dela mesmo Isso não é nada de errado, não, tá? Tô falando pra vocês Que às vezes vocês vão dizer Ah, mas aquela drenagem não funciona Funciona sim, tá, gente? Funciona muito bem Eu vejo as carnes caindo nos pedaços E se espalhando Gente, olha o frango Como é que tá bonito Tá quase pronto, hein? Eu tive que aumentar mais o tempo, tá? Tô achando que vai gastar Assim, no prazo máximo É uma hora mesmo Mas ela liga e desliga Toda hora Toda hora Panelinha violenta, tá? Mas boa Mas o que tá com cheiro de frango assado, gente Vocês acreditam? Pois é Podem acreditar Gente Agora eu vou colocar um pedacinho de alho Picadinho, ó Olha como é que o frango tá Tá babado, não tá? Fazer o que, né? Aí, Solange, tá vendo? Pode ver, tá? Eu tô esperando, tá, amiga? Gente, vai lá no canal dela também, tá? Vou deixar o link aí depois Foi graças a ela que eu conheci essa panela, gente Ela, o Vander Vou deixar o link do canal do Vander também Ele tem altas resenhas de panela lá Fera mesmo Ele colocou um mope lá, gente Que eu tô doido pra comprar Vocês acreditam? Mope é fera, mas fera mesmo Aí eu vou pôr a cebolinha, ó Ai, gente Caiu a cebolinha Ó Eu piquei com a cebola assim mesmo, né, gente? Eu quero esse frango suculento Que eu amo Tá com cheiro de frango assado Essa máquina aqui, ela tá me surpreendendo Nunca imaginei, tá? Quero ver limpar isso aqui depois Ó Aqui Deixa quieto, né? Esses detalhes a gente não conta, tá, gente? A gente faz calado E o franguinho tá ficando assim, ó Tá lindo, né? Olha o cheiro, gente Vou transmitir pra vocês, tá? Quero falar uma coisa muito importante Essa panela tem uma saída de ar ali E uma saída de ar aqui, ó Ui! Desculpa, gente Tá vendo aquela água ali? É a água do vapor É normal isso acontecer Porque eu já liguei pro fabricante Se vocês tiverem a intenção de colocar essa máquina aqui Em uma bancada de MDF Coloca não, tá? Coloca não porque o vapor que sai nela por baixo Vai molhar e vai inchar tudo É normal dela mesma fazer isso, tá? Então eu tô avisando vocês Pra vocês não esquecerem Tá em bancada de MDF Não coloca ela em cima Coloca ela em pedra Madeira Coisa que não incha Porque a saída de ar dela É embaixo e em cima Só que como Ela vai acumulando, ó Tá vendo? Olha ali, gente, ó Fica molhado Então já fiquem sabendo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um franguinho na nossa panelinha Da Ramy Up Que tá com gosto de frango assado E cheiro de frango assado E até o próximo vídeo Porque eu não pretendo parar Eu pretendo fazer mais e mais coisas gostosas aqui Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem E até o próximo vídeo Tchau